Senhoras e senhores, eis que eu tenho em mãos o mais novo lançamento da Ziolot para caixa de som Bluetooth! Estou falando dela, a S34, uma caixa de som que promete agradar pelo custo-benefício. Então se prepara porque vamos abrir essa caixa para saber se temos qualidade. Para isso, vamos fazer alguns testes, como um teste de qualidade de áudio, um teste de microfone e um teste de resistência à água, né galera? Eu quero saber se temos uma companheira para todas as situações. Mas antes de deixar o seu like, porque ele é muito importante para o nosso canal crescer e ganhar espaço no YouTube e não se inscrever se você não for inscrito! Tem links para a compra na descrição para quem tiver interesse nessa caixa de som. Então bora! Bora abrir a caixa da Ziolot S34! Beleza, galera! Vamos abrir essa caixa e saber se temos qualidade aqui na Ziolot S34, tá? Eu espero que eu não errei o nome dessa caixa porque eu estou com o Ziolot S19 na cabeça! Mas beleza, galera! Vamos lá então! Vamos abrir! Olha! Temos aqui uma caixa bem bonitinha, até gostei! Eu já vou mostrar para vocês! Olha! Bem interessante a caixa, tá? É uma caixa bonitinha! Temos aqui informações no verso dela e também embaixo, como vocês podem ver. E agora vamos ver como é esse produto! Espero que tenhamos um bom acabamento! Deixa eu abrir aqui então... Para a gente ver se a Ziolot S34 tem qualidade, aliás, né, galera? Eu estou aqui com a cor vermelha, tá? Já vi aqui, ó! Então realmente é uma cor aí que não é para todos, tá? Mas é uma cor bonita! Gostei! Bem interessante! A caixa já foi embora! Eu sempre faço bagunça aqui com esses unboxings! Olha só, galera! A qualidade dessa caixa! Gostei! Tem um acabamento bem interessante, tá? Lembra muito a caixa da JBL que eu tenho aqui em casa, que é uma JBL 4. Realmente é um acabamento bem interessante, tá? Parece de boa qualidade, gostei! Temos uma alça aqui, olha só que interessante! Bem legal para carregar para todo lugar essa caixinha, ó! Vou mostrar para vocês aqui na minha segunda câmera. Gostei bastante! Um acabamento bem bonito! Realmente parece que tem muita qualidade! Novamente então para vocês, a gente está aqui então com o logo, né? Na parte da frente, bem bonito! Temos ali os botões, né? Então botões de volume, botões para a gente aumentar e reduzir os volumes. Temos aqui o botão principal, né? Que é o botão também para a gente alterar as funções dela, para a gente fazer pareamento, enfim, tudo isso. Temos o botão de Power e temos o botão de Play e Pause, tá, galera? Ali na parte de cima, como vocês estão vendo na minha câmera, tá? Na parte de trás, a gente tem as conexões, tá? Então a gente tem ali... deixa eu ver o que a gente tem... A gente tem uma conexão USB aqui, e a gente tem também um espaço para a gente expandir a nossa memória, né? Então com um slot aí de cartão micro USB 2.0. Temos também aqui uma saída de 3,5 milímetros. Olha só que legal! A gente pode também ligar como auxiliar essa caixinha no nosso computador, enfim... Aqui na TV, gostei! Todos os aparelhos que tiverem essa conexão, a gente pode também usar como auxiliar. Bem interessante, tá, galera? Aqui na parte do lado, a gente tem, então, o Subwoofer, né? Temos dois radiadores aqui na construção dessa caixinha, então... Ela promete, nós vamos ter realmente um áudio avançado, tá? Um áudio com graves potentes, poderosos. A gente vai testar. Além disso, a gente tem aqui um produto que foi construído, então, com proteção para resistência à água por IPX5, ou seja, a gente não pode submergir completamente essa caixinha, tá? Porque ela não tem proteção para isso. E além disso, a gente tem aqui uma autonomia de 8 horas de reprodução de músicas contínua. Considerando o valor, galera, dessa caixinha, que é uma caixinha muito barata, ela está sendo encontrada aí entre R$ 150 e R$ 200 nas lojas virtuais. Tem link na descrição para vocês verem. Está realmente muito interessante, tá? Porque se a gente for comparar com uma JBL 5, por exemplo, que é a que a gente encontra hoje no mercado, né? A versão atualizada está custando R$ 800 no site da JBL, galera. Então, olha, é uma diferença gritante, né? Então, bem legal! E lá na JBL 5, a gente tem uma autonomia de 12 horas de reprodução de músicas contínua. Aqui a gente tem 8 horas menos, mas vamos lembrar que a gente tem uma diferença de valor considerável, né, galera? Então, bem interessante, tá? Mas agora chega de falar! Vamos fazer os nossos testes! Vamos testar aqui, eu vou abrir uma música no Spotify para ver se a gente tem bons graves, graves potentes, se realmente tem um áudio de qualidade. Depois, vamos fazer um teste de microfone aqui porque sim, tem muitas pessoas que utilizam essa caixa como auxiliar para recusar ligações mesmo durante o dia, quando estão trabalhando, enfim... E ela me promete que tenha um bom microfone porque ela tem um cancelamento de ruído ativo, tá, galera? Então, vamos testar e depois vamos fazer a nossa brincadeira aqui para jogar água e ver se ela também tem uma boa proteção para a resistência à água que é funcional, né, galera? Então, beleza! Bora lá! E beleza! Vamos iniciar os nossos testes mais antes, galera! Olha só que interessante! A gente está com uma caixa em mãos que tem Bluetooth 5.0, então é uma conexão bem mais avançada. Para vocês terem uma ideia, a JBL Flip 5 tem uma conexão de 4.2, né, a versão do Bluetooth dela. Então, teoricamente, a gente tem aqui uma caixa mais avançada que não custa nem metade do preço da JBL Flip 5, então eu já estou aqui surpreso com isso! Mas vamos então testar, né? Eu separei aqui uma JBL Flip 4 para depois a gente comparar os áudios, tá, galera? Porque vai que ela tem um áudio equiparável ou até superior, por que não, né, a essa JBL Flip 4? Vamos testar e vamos ver, tá? Então, agora eu vou abrir uma música aqui no Spotify para a gente testar. Eu já parei com ela, vocês podem ver aqui no meu smartphone, foi bem fácil. Eu só liguei o botão de Power, ela entrou em modo de pareamento e aí eu estabeleci a conexão, tá, galera? Então, estamos prontos para fazer o nosso teste. Vamos abrir uma música e bora testar! Beleza, galera! Vamos então executar uma música aqui. Eu falei Spotify, mas eu me enganei, tá? Tem direitos autorais, mas não rola. Então, a gente vai aqui para a minha plataforma de músicas que eu utilizo aqui para a gente fazer os nossos vídeos. Então, vamos executar e vamos ver se a gente tem aqui graves potentes, né, uma qualidade sonora avançada nas Yellow Chess 34. Play! Beleza, agora eu vou conectar na minha JBL Flip 4 para a gente comparar. Pronto, já conectei! Agora sim, vamos lá! Play! Agora eu vou mudar rapidamente aqui para a gente ver então como é que vai ficar na ZYALOT S19, aliás, S34. Bora lá! Play! Novamente, a gente vai voltar lá para o JBL Flip 4. Beleza, galera, eu voltei aqui para a gente falar um pouco dessa qualidade sonora, tá? Então, como vocês puderam ver, a gente tem sim uma diferença em relação ao Flip 4. Eu acho que temos, sim, tons graves, tá? Temos aí graves bem favorecidos em relação aos outros tons, mas os outros tons estão presentes e temos graves potentes, tá? Porém, o que faltou aqui é nível de volume, tá, galera? Vocês puderam ver muito bem que a gente tem aqui um volume bem mais baixo em relação ao Flip 4, tá? E eu esperava mais, realmente eu esperava que a gente tivesse uma caixinha de som mais potente, tá? Inclusive, eu conectei com outros dispositivos para ver se não era o smartphone, né? Porque às vezes, quando a gente tem um smartphone mais básico, ele pode influenciar no áudio, tá, galera? Mas não, tá? Realmente, ela é um pouco mais baixa e ela tem esse corpo aqui bem grandinho, mas não é tão potente, não, tá, galera? Então, ela tem um som legal. Ela não é uma caixa de abelha, mas ela não tem um nível de altura tão alto, tá? Então, é uma caixa muito ideal, sinceramente, para a gente levar para a rua, porque ela não tem um nível muito alto, tá, galera? Ela tem um nível que é mais para a gente usar dentro de casa mesmo. Então, acho que ficou devendo sim um pouquinho quando a gente está falando de nível de volume. Então, agora, bora fazer o nosso teste de microfone, né? Que eu quero saber se a gente tem aqui um microfone de qualidade, bora lá! E beleza, galera! Já estou conectado no meu computador e ele já está capturando o áudio da Zillot S34. E vamos começar esse teste, né? Agora vocês estão escutando o áudio capturado pela Zillot S34. Vamos trazer ela um pouquinho mais perto do rosto para a gente ver se realmente ela captura bem a nossa voz, né? Se o nível de volume é bom, agora eu estou afastando e vamos ver se agora vocês vão escutar, tá, galera? Se não, eu vou ter que colocar uma legenda. Agora está voltando aqui para o lugar dela. E agora vocês estão escutando aqui o áudio profissional do estúdio. Então, não fiquem comparando com o outro, tá, galera? Porque esse áudio profissional sempre vai ser melhor! E beleza, galera! Vamos então para o momento que eu sei que vocês estavam esperando, que é o momento aqui de a gente fazer essa brincadeira. Então, a gente vai colocar aqui a Zillot S39 a toda prova, né? Vamos ver se ela tem resistência a água. E para isso, eu vou então derramar aqui alguns jatos em cima dela. Então, beleza! Vamos colocar uma música para ver se ela vai continuar funcionando, né? E bora lá começar! Play! E aí E aí E aí E aí E aí O que é que a Zillot A74 não aguentou o teste de resistência à água, então ela parou de funcionar. Ela está fazendo alguns chiados. Provavelmente ela pode voltar a funcionar depois que secar, mas eu não recomendo que vocês usem perto d'água, tá, galera? Vou deixar na descrição o que aconteceu aqui para vocês saberem depois. Mas a gente falou de várias coisas nesse vídeo, inclusive o design. E só retomando com vocês para fazer um fechamento, eu gostei do design. O design é legal, o design parece ter uma boa longilidade, com exceção dessa resistência à água, né, galera? Falamos também de qualidade sonora e, infelizmente, eu senti falta de volume aqui, tá? O nível de volume não é tão bom, então ele tem graves proeminentes. É um áudio agradável que realmente tem um grave poderoso, porém, falta volume, tá, galera? Então não é uma caixinha que você vai levar lá para a rua e ela vai ter um som muito legal, né? Muito encorpado, que invade o ambiente porque ela não tem um nível de volume muito alto, tá? E além disso, a gente falou um pouco de microfone. Vocês viram aqui a qualidade desse microfone. Agora vocês sabem se ele é bom ou não para a gente falar através da caixinha. Falamos também aqui da resistência à água, né? Vocês viram o que aconteceu, então leiam na descrição depois quais foram aí os resultados desse teste. E eu espero, então, que vocês tenham curtido esse vídeo. Deixem aí nos comentários o que vocês acharam. Se tiverem mais dúvidas, pergunte aí também. Eu espero, então, encontrar vocês no próximo vídeo. Valeu! RKA2J KOSN RKA2J KOSN RKA2J KOSN RKA2J KOSN RKA2J KOSN Instale a extensão gratuita do Compras Importadas, disponível para Google Chrome e Firefox e Edge. Com ela, você acompanha em tempo real o rastreio das suas encomendas nacionais e internacionais, pesquisa produtos e melhores preços nas principais lojas internacionais, fica por dentro de todos os lançamentos do canal e ainda nos ajuda a crescer no YouTube. O link está na descrição.